Aí eu tava lá na assistência e chegou um véi. Opa, Neto Sabino, tudo bom, meu filho? Diga lá, meu senhor, o que é que o senhor tá precisando? Então, Neto, é o seguinte, eu tenho esse celular aqui desde o ano passado. Nossa, mas tá muito cheirosinho. Nossa, que delícia, hein? E dos tempos pra cá, eu tenho sentido esse problema na bexiga. Meu Deus, que se impregne tudo em mim. E ontem, quando eu se acordei de madrugada, rapaz, eu tava todo mijado. E meu mijo tem um cheiro forte, porque eu como muito esse bolo e bebo pouca água. Quando eu olhei isso, não acredito, e o celular aí tava numa poça de mijo. Chega, eu tava submerso. Esse celular aqui? O celular aí mesmo. E por que que o... O senhor não falou antes? Bom, eu ia dizer, né? Mas aí tu começou a passar no rosto e no corpo, aí eu fiquei sem jeito. Eu tentei, lavei, pelejei, mas a caatinga é forte demais. Aí eu passei um creme de chantilly que eu tenho lá em casa pra disfarçar a caatinga. Eu quero que você, a gente, tire esse mijo, essa caatinga e deixe ele novo. Pelo amor de Deus, amor. Uau, você, celular vai pro inferno, celular vai mijado. Rapaz, eu venho aqui com um problema sério, um problema genuíno. Você passa o celular mijado na sua, cara, e a culpa é minha, rapaz, é da educação. É verdade. Deixa o celular... Deixa o celular aqui que eu vou dar uma olhada. Eu fiz uma desoxidação. Troquei alguns componentes que tinham sido danificados pelo mijo e o celular ficou primeiro. É...